Débora, muito obrigada pela sua entrevista ao Convergência Digital. Queria muito conversar com você sobre o impacto do B2B na receita da Vivo. A cada trimestre, o B2B apresenta melhores resultados. O B2B ganha mais relevância nessa geração de receita. Qual é o segredo, quer dizer, o que é preciso fazer para que esse desempenho cresça mais e especialmente para fidelizar o cliente? Oi, Ana, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu queria passar rapidamente só por algumas questões da Vivo. Acho que é importante para a gente abordar o que a gente vem construindo com o B2B. A gente vem posicionando a Vivo muito além de uma operação de telecomunicações. A gente vem construindo, de fato, um posicionamento de uma empresa de tecnologia. Quando a gente olha todos os investimentos que o Grupo Telefônico, que a Vivo fez no país ao longo dos anos, a gente já investiu mais de 550 bilhões de reais desde a privatização das telecomunicações. E a gente segue, obviamente, crescendo os nossos investimentos na nossa infraestrutura de fibra, na nossa rede móvel. E a nossa conectividade é base, hoje, na Vivo, para tudo que a gente cria de solução, de posicionamento para o mercado. Falando especificamente do B2B, hoje a gente conta, quando a gente olha todos os segmentos de atuação do B2B, com mais de 5 mil vendedores. Então, a gente tem, sem dúvida, hoje, uma das maiores equipes comerciais do país e nós atendemos aproximadamente um milhão e meio de clientes no B2B. E a Vivo atua, de fato, muito além, como eu já comentei, de simplesmente uma operadora de telecomunicações. A gente tem, sim, uma infraestrutura robusta, mas a gente começou a construir um posicionamento que nós chamamos de integrador de solução. Uma posição de, que a gente fala aqui, one-stop shop. O cliente vem e encontra na Vivo tudo o que ele precisa para digitalizar o seu negócio. E a gente consegue atender desde pequenos clientes, que hoje são meis, até grandes empresas no mercado. E falando do desafio de fidelizar, tem a ver também com a relação que a gente constrói com esses clientes. Hoje, muito mais do que uma solução ou uma venda transacional, nós temos uma preocupação de cuidar desse cliente, de entender os desafios que ele tem dentro do setor de negócio que ele atua, quais são as soluções que ele precisa, e vamos gradativamente compondo isso. Desde uma simples conectividade, através de uma conexão em fibra, de toda a solução dele de mobilidade, as soluções que passam pelo universo de fornecimento de equipamentos de microinformática, soluções de data center, soluções em nuvem, soluções de cibersegurança, enfim, uma infinidade realmente aqui de soluções que empacotadas atendem, por exemplo, as pequenas empresas, ou que num cenário mais customizado, nós conseguimos levar uma proposta de valor completa para o mercado corporativo, e com isso a gente acredita que a gente segue fidelizando e digitalizando os clientes B2B do nosso Brasil. Você colocou que a Vivo se posiciona como uma empresa de tecnologia, especialmente como uma integradora, atuando como uma grande integradora. Isso também é uma mudança de conceito, porque a Vivo lidera no B2C o ranking nacional de consumidores. Essa integradora tem que aprender a lidar com outros parceiros que estão ali competindo com ela. Como é que é essa relação? Como é que foi essa virada de chave para ser uma integradora? Ou para atuar como uma integradora? Nós começamos esse percurso aproximadamente seis anos, de uma maneira mais focada, mais relevante, e sem dúvida você tocou num ponto. A gente passa, quando a gente começa a falar dessa construção, desse portfólio, dessas inúmeras soluções, a gente traz parceiros para os nossos negócios, que compõem esse ecossistema. E isso fez a gente mudar a relação que nós tínhamos com os fabricantes do mercado. Nós fomos para um modelo de relação direta, o que nos aproximou tanto de um desenvolvimento de capacidade técnica própria nas nossas equipes, como também de melhora na nossa competitividade, melhora nos nossos modelos comerciais, melhora nos nossos modelos de capacitação, porque a gente acaba entrando e trazendo programas de inovação de todo esse ecossistema de parceiros para dentro da Vivo. E isso nos ajuda, sim, a construir todo esse posicionamento robusto que nós temos hoje para o mercado corporativo. Para te dar uma ideia, a gente hoje tem já uma representatividade importante dos serviços digitais. Quando a gente fala que nós estamos posicionando a Vivo como integrador, nós, de fato, nos tornamos uma das grandes empresas de tecnologia do Brasil. No ano passado, faturamos 2,7 bi de reais. No segundo trimestre desse ano, chegamos já com um faturamento de 800 milhões em serviços digitais, um crescimento acima de 24% de crescimento. E seguimos hoje nesse propósito, que é digitalizar para aproximar, de novo, levando esse tipo de solução para o mercado corporativo. E como é que a gente, depois de criar e começar a criar essas capacidades, o que a gente entendeu? Que a gente também precisava dar mais velocidade e dar mais foco. E nós tomamos uma decisão de verticalizar as linhas de conhecimento. Criamos as empresas de tecnologia. Então, hoje nós temos, criamos três empresas. Uma empresa focada em atuação de TI, serviços de data center, cloud, serviços em nuvem. Uma outra empresa focada em cibersegurança. E uma outra empresa de IoT, internet das coisas e big data. E essas três empresas começaram a crescer com seus portfólios, então compondo esse universo de soluções para o mercado. E com o crescimento que nós tivemos ao longo dos últimos anos, no ano passado nós tomamos a decisão também de fazer uma aquisição, compramos uma companhia, que foi a Vita IT, hoje chamada de Vivo Vita, que compõe todo o nosso portfólio de integração de solução de networking. Provendo serviços profissionais, serviços gerenciados, instalação, configuração, manutenção, suporte e gestão de grandes soluções de networking no mercado, com revendas de hardware e software. E isso tudo, então, dentro desse universo, a gente traz os principais players, ganhamos esse ano como Partner of the Year da Microsoft, por exemplo, para a nossa empresa de cloud. E muito além da revenda, como eu já falei, a gente mudou o posicionamento olhando para o mercado e para a oportunidade que nós tínhamos de agregar serviço no nosso portfólio. E criamos essas capacidades, crescemos as nossas capacidades de time próprio, porque entendemos que isso é fundamental na estratégia de você estar mais próximo da realidade do nosso cliente, de nós termos a competência técnica adequada para atuar nesse desafio de digitalizar as empresas do Brasil. E assim seguimos investindo no B2B. Você falou das três empresas? Aí eu fico perguntando. Dentro dessa divisão do ano passado, a gente ainda não tinha o boom da inteligência artificial. Esse boom está acontecendo, todo mundo querendo usar a inteligência artificial nos negócios. Inteligência artificial entra nessa unidade de IoT e Big Data ou entra na unidade de cloud ou entra na unidade de cibersegurança, porque ela está permeando tudo. Como é que vocês estão lidando com essas novas tecnologias que hoje são bastante demandadas no B2B? É uma boa pergunta, né? Toda a parte de inteligência artificial está aí como desafio. A primeira pauta para todo mundo, para todos os CIOs, para o mercado. A gente hoje já trabalha com esse tipo, vamos dizer, de motor inteligente, por exemplo, nas nossas recomendações de atendimento para os nossos clientes. Isso entra um pouco em cada lugar, né? Quando a gente olha, por exemplo, os grandes provedores de nuvem, como Microsoft, como AWS, como Google, que trazem isso dentro do tipo de serviço fornecido em nuvem, então você pode consumir através desses contratos. Mas nós temos hoje na operação de IoT, e lá sim nós estamos montando uma unidade específica de cientista de dados, que trabalha com manipulação desse tipo de informação, um time para olhar para a necessidade dos clientes e começar a modelar esse tipo de informação, em conjunto com os clientes, para o uso desses motores e busca dessa eficiência que a gente pode fazer através das ferramentas de inteligência artificial. Mas as empresas de B2B estão chegando a vivo e demandando soluções de IA? Elas querem inteligência artificial, mas soluções que elas contratam? Não, e a própria... O time de cientista de dados, isso para mim é muito interessante, esse time de cientista de dados está cuidando tanto da IA como, por exemplo, do Analytics, que também é super relevante? Sim, Ana, e a gente... Falar de internet das coisas, acho que a gente passa por aí também, né? O mundo de IoT fala de muitas coisas conectadas, muitos sensores conectados, muita automatização de linha de produção da indústria ou de carros autônomos ou de carros conectados ou de câmeras com processamento de imagem através de inteligência artificial e que você já tem algoritmos para tratar esse tipo de imagem com tomadas de decisão. A gente tem um exemplo, inclusive, por exemplo, uma fábrica que, através do 5G, usa câmeras já conectadas em 5G, com inteligência artificial, que, através de um processamento online, que a gente chama processamento em borda, consegue tomar decisões de uma parada de linha de produção, por exemplo, se um colaborador tivesse um equipamento de proteção individual ou se uma pessoa não autorizada entrou nessa linha de produção. Então, o universo dessa internet das coisas projeta os nossos clientes para esse tipo de demanda. A própria, a gente vê, por exemplo, hoje a gente tem casos de redes privativas, como o caso da Vale, que a gente divulgou, que já usa automatização, inteligência para operação de caminhões autônomos numa mina, de perfuratrizes autônomas. Então, cada vez mais, o Analytics e esse tipo de tratativa de inteligência artificial se conecta com o mundo lá da internet das coisas. E a gente acredita que o investimento em time, equipe, que saiba trabalhar com dados é fundamental. Porque, no fim, os algoritmos existem, mas você precisa saber trabalhar com os dados para que aí, sim, isso vire em sites de negócio, insumos para busca de eficiência ou para um processo de automação de uma linha de produção. E o modelamento passa por esse tipo de conhecimento. Por isso, a gente está investindo nesse tipo de capacidade humana dentro da nossa operação de IoT. Vou falar de IoT um pouquinho, porque me parece, se eu estiver errada, você me corrija, por favor, que a IoT perdeu o protagonismo. A gente vê IA surgindo, a gente vê o 5G, e a IoT ficou um pouco de lado, no sentido que, talvez porque não tenha acontecido como se esperava, de ter aqueles, agora que a infraestrutura 5G está aumentando, mas a internet das coisas, a estratégica, ela é estratégica no BitB? Ela é estratégica e ela é transversal, porque hoje a nossa infraestrutura habilita a conectividade, habilita a mobilidade, e o que acaba acontecendo com a internet das coisas é que é um tipo de aplicação ainda muito fragmentado. Então, você tem aplicações específicas para diferentes setores. Você tem coisa que você pode fazer na agricultura, você tem coisa que você pode fazer na mineração, você tem coisa que você pode fazer na indústria automotiva, na área de saúde, no varejo, mas você não tem uma grande solução de IoT que é aquela bala de prata que você, então, vai ganhar todo o mercado com ela. Não. São soluções mais setorizadas e, por isso, também, a gente está remodelando hoje todo o nosso time comercial. A gente entendeu que é importante falar a linguagem do setor, se especializar na linguagem do setor, porque o IoT acaba passando por infraestrutura, conectividade, plataforma, sistemas de processamento de informação e tomada de decisão. Então, é um ecossistema, vamos dizer, é um framework que existe ao redor do IoT e não é uma tecnologia. E, por isso, para a gente, sim, é estratégico, sim, cresce e é transversal dentro do nosso posicionamento. Nisso que você falou, eu vou falar de uma questão que avança um pouco nessa história, porque você falou muito de atificação da infraestrutura de serviço. Você até deu uma entrevista para a gente falando disso no Febra Bantec. Isso avançou? Como é que é essa? As APIs cada vez mais ganham espaço. A própria Vivo aderiu ao GSMA, ao Open Project, que é essa iniciativa de ter APIs abertas. como é que você entende essa ratificação da infraestrutura e como ela está funcionando e o que ela adiantou? É um projeto super estratégico para o setor, para a gente e para o setor de telecomunicações globalmente. Isso significa a gente conseguir expor capacidade da rede e padronização para que desenvolvedores consumam e usem a nossa infraestrutura para desenvolver novas aplicações, para desenvolver modelos de antifraude, para desenvolver usos a partir de modelos padrões. E por que é tão importante essa visão de padrão? Porque não é algo que a Vivo constrói sozinha. É realmente um posicionamento, nós chamamos isso de Open Gateway, começou uma iniciativa com mais de 20 operadoras globalmente, a GSMA, a gente lançou isso em fevereiro na GSMA e o desafio aqui é a gente criar esse modelamento dessas APIs que de uma forma padrão poderão ser consumidas pelo mercado para o desenvolvimento de novas aplicações. Então, vou tentar dar um exemplo. O 5G nos permite pensar em soluções que nós chamamos de Network Slicing. É um fatiamento da infraestrutura capaz de dar diferentes qualidades de serviço, por exemplo, no futuro através dessa infraestrutura. Isso significa que a gente pode ter APIs específicas para usos de missão crítica, para usos que você tenha que ter baixíssima latência, isso padronizado para todas as operadoras. Então, um carro autônomo lá na frente vai precisar tomar um tipo de serviço da rede, é porque ele tem prioridade e ele tem que se conectar com outro veículo, com um semáforo, com uma faixa de pedestre, ele tem que ter uma latência muito baixa, uma pronta resposta muito baixa, e as aplicações vão poder ser desenvolvidas a partir dessas capacidades de rede que a gente vai padronizar e disponibilizar através de API. E a gente acredita, de fato, no projeto. Hoje a gente tem já algumas APIs em padronização com as outras operadoras no Brasil, vamos com o objetivo de lançar isso num marketplace para que esse ecossistema de desenvolvedores possam consumir esse tipo de API para desenvolver as aplicações. Para o mercado, por exemplo, financeiro, isso cai muito bem para modelos de antifraude, onde, através também de APIs de informações, a gente consegue compor e ajudar a validação de informação nos modelos antifraude dos motores dos bancos, das seguradoras, e é um projeto que tende a crescer e que segura a gente ainda, eu nem consigo imaginar todas as aplicações que a gente pode ter a partir disso. Vocês já têm ideia de quando esse marketplace vai estar disponível? A gente já tem hoje APIs disponíveis, que ainda não estão, vamos dizer, integradas e padronizadas. O objetivo é até que quatro deste ano a gente já partir com um marketplace com algumas dessas APIs integrada com as demais operadoras. Hoje a gente tem um banco, o banco da Ecoval já está com a gente numa POC testando. Nós fomos a mercado também com uma captação de startups que a gente quer trazer, empresas que tenham interesse. Então, até o início de setembro a gente está captando quem tem interesse de estar com a gente nesse projeto para desenvolver aplicações e entrar no que a gente está chamando de Early Adopter Program, que é ter acesso a essas APIs de maneira antecipada para começar esse desenvolvimento. Mas, até o final do ano, a gente quer estar com isso lançado, pelo menos, algumas dessas APIs já padronizadas no mercado. é a sensação que me dá a competição não está mais na infraestrutura, a competição vai ser na aplicação e quem tiver a capacidade de fazer a melhor aplicação. A infraestrutura é suporte, quer dizer, para de ter aquela questão de, não, a minha rede não fala com a sua, a sua rede não fala com a minha. É esse caminho que o mercado, que o setor está tomando. É esse caminho e isso passa por, isso passa também por pessoas, porque a gente também tem o desafio aqui de fazer um reskilling das capacidades de pessoas que nós temos porque hoje em dia as redes são virtualizadas, a gente, a infraestrutura já é muito diferente do que existia no passado e sem dúvida, eu acho assim, a infraestrutura é fundamental, é habilitadora, a gente continua investindo bastante tanto na nossa infraestrutura de fibra pelo país porque ela habilita inclusive o 5G, o 5G de qualidade, de, né, com uma boa capacidade mas sem dúvida o futuro nos leva para a plataforma, para desenvolvimento de aplicação, para a cibersegurança, para, né, para desenvolvimento de novas capacidades. E, Débora, para a gente encerrar, qual é o seu desafio para o B2B até dezembro? Meu desafio é seguir crescendo sempre, né, hoje liderando aqui o B2B e passamos também, eu acho que assim, a gente vem investindo muito em infraestrutura sistêmica, é levar isso de uma maneira simples para os nossos clientes, né, é falar a linguagem do cliente de uma maneira que atenda ao negócio dele e não simplesmente a gente passar aqui por uma discussão de portfólio de serviços, de produtos, mas como a gente simplifica essa jornada e atende de fato, né, as necessidades de transformação que cada uma das empresas do nosso país demanda, precisa e que faz parte do nosso propósito, de novo, que é digitalizar para aproximar, aproximar as pessoas, aproximar as empresas e potencializar a digitalização que é o que a gente acredita. Debra, obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Ana. Obrigada. Obrigada.